Oi gente bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal trazendo para você mais um episódio da temporada 3 de Erkai você que está acompanhando comigo aqui os episódios da temporada 3 hoje eu trouxe mais um vocês sabem que todos os dias nós temos um encontro marcado aqui às 19 horas com mais um episódio resumido de Erkai e você sabe que Erkai tem 256 episódios três temporadas né primeira temporada 44 episódios segunda temporada 100 episódios e a terceira temporada com 112 episódios só que essa terceira só vai estrear aqui no Brasil em 2025 e por isso todos os dias nós temos um encontro marcado aqui porque aqui eu vou colocar para vocês todos os dias mais um episódio da terceira temporada para você acompanhar sua novela até que chegue o ano que vem você curta na íntegra para você curtir porque é uma grande novela um grande sucesso valeu gente então bora para o nosso vídeo de hoje mas antes já se inscreveu se inscreva no nosso canal deixe o seu like e comente aqui para mim o que você tá achando essa terceira temporada a bora para o nosso vídeo de hoje roda aí que novo som tem além do aru alguém que só eu conheço você não vai acordar por favor está bem está bem já acordei você está bem estamos e aí você e eu o motivo vai crescer com uma grande família mira então vamos lá construir essa história ou não Lindo Terminamos Você é tudo para essa casa A foto É só entrar Casa do Umut Vamos testemunhar o seu reencontro com a sua mãe, meu neto Diga, Mustafa Encontramos o homem e o fizemos falar Meu amigo Eu não pude proteger você Você está aqui para ver o que fez, não é, Mafuz? Estou aqui para acabar com o derramamento de sangue que a senhora começou A Rua não sabia o que significa a paz Seria irracional querer isso A paz acabou, Mafuz Quando Deus decide que é a nossa hora Eu não tenho medo de deixar esse mundo Você vai encontrar com seus parentes, Cian? É melhor parar de me perseguir Por que tentou me manchar com o sangue do seu genro? Pare de me provocar Chega de tantas mentiras Eu não o matei Você o matou? Ou você o matou? Ou está protegendo o assassino? Vou entregar o seu empregado Vocês vão se entender Então até mais Parece um sonho Ela vai te amar muito E eu vou ficar com ciúmes O quarto do nosso filho Muth Ficará bem ao lado do nosso Vamos ver a surpresa Abre os olhos, minha querida O que você fez? Nada Apenas me apaixonei Você faz coisas que ninguém consegue ficar sem se emocionar Que Deus a leve para o céu Vou fazer O aum dos seus entes queridos Perderá a vida Não, Fosun Espere Vá para a casa do Sadoglu agora mesmo Eu quero que você vigie a casa do Aydar e do Miran Vamos Está tudo ótimo Espere, 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 Lutifu Bem-vindos Bem-vindos Bem-vinda, minha mãe Venha Quer que acompanhe a senhora até o quarto? Você está com ciúmes? Ai, Deus abençoe o meu coração Como você está? E a Yarem está bem? Seida, o que foi? A Yarem está bem? Eu acho que deveria vir também Isso não é fácil Eu vou até lá ver como ela está, Zerah Eu vou preparar alguns salgados à noite Galera pequena Sempre comia pimenta em conserva Eu não posso passar por essa dor de novo Por favor, não fique triste Ele ama muito a senhora Mas eu não sei nada sobre ele Para que lado ele vira quando dorme? Em qual matéria ele é melhor na escola? Eu conheço a minha filha muito bem Eu só conheço a minha filha A senhora vai conhecer melhor o Miracom Vocês terão muito tempo A Azura já chegou aqui? Vou buscar a sua filha Quem é? Fique calmo, Miran Como ousa ligar para a minha esposa? A senhora não vai falar nem com a sombra delas A senhora entendeu? Você não vê como essa mulher é perigosa? Eu sei disso Eu fiquei muito nervoso Eu preciso ir agora Eu vou trazer a sua filha Por favor, prepare o meu carro Estou com pressa Aqui, senhora Se quiser, posso trazer o outro Bem, estou com pressa Eu posso ir com esse Eu fiz o que a senhora me pediu Mas sim O que houve? O som vai machucar alguém da nossa família Eu vou proteger os nossos entes queridos Eu não posso ver você assim E ficar sentado sem fazer nada Se ela quer vingança Que faça isso comigo Não, eles O Miran ou o Aydar Não vão me ouvir Mas vão ouvir você Vá, antes que seja tarde Vá Onde ela está? Calma, 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 calma Calma, meu amor Calma, calma Deus que me perdoe Mas a alma dela está em outro lugar Eu não sei, eu não vou Por que você não para De me perguntar isso? Ei, Ian Você está bem? Vocês estão bem? O que houve? Da noite? Ah, meu Deus De o que houve? Tente me dizer com calma Eu vou embora Preciso ir Eu preciso ir Senhora Dilsa Senhora Dilsa Abra, por favor Está tudo bem, querida O que estava fazendo com aquela mulher? O Miran não avisou para você Que bom que está bem Não me chame de sogra Dilsa, minha querida Desculpe Fussum Fussum, ouça Preste atenção Há um carro atrás do seu Ele fará a esconda Mustafa Siga aquele carro Vamos 3, 4, 1 Istambul acabou de voltar Aê Que novelão, né, gente? Sensacional Está incrível Cada mistério cabeludo aparecendo em Erkai E você está curtindo aqui comigo Todos os dias nós temos mais um episódio aqui Da temporada 3 para você Então, deixe o seu like Se inscreva Não deixe de se inscrever no nosso canal E dizer para mim o que você está achando Dessa terceira temporada Está demais, né? Está sensacional Está incrível essa temporada 3 de Erkai Alô? Um forte abraço Muito obrigado por sua audiência E sua paciência E seus comentários carinhosos aqui Que sempre alegra muita gente Eu vou ficando por aqui Amanhã nós temos um encontro marcado aqui Às 19 horas Com mais um episódio De Erkai Da terceira temporada Valeu? Beijo muito carinhoso Fiquem com Deus E até amanhã